Eu sou a Clau e hoje eu vou apresentar para você pizza de arroz. Como? Você nunca viu pizza de arroz? Então, da nossa cozinha experimental fantástico, você vai tomar nota do que vai precisar, você vai precisar... Uma xícara de leite, dois ovos inteiros, duas colheres de sopa de queijo tipo parmesão ralado, uma colher de chá do nosso Tempera Tudo Fácil Fantástico, duas colheres de sopa de trigo, uma colher de chá de fermento para bolo, um pouco de cheiro verde. Para a nossa cobertura eu vou usar o palmito fantástico. Vamos cobrir também com queijo, tomate e orégano. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, começando pelo arroz, o leite, os ovos, o queijo ralado... Tempera tudo fácil para dar um gostinho especial, a farinha de trigo, o fermento e o cheiro verde. Vamos bater... Última forma com óleo, pode ser manteiga, ou óleo, ou azeite. Vamos polvilhando com trigo, despeja a massa na forma. Leve ao forno por 15 a 20 minutos. Agora que já está assada a nossa pizza, vamos colocar aquele recheio que só você sabe. O meu está sendo de palmito com calabresa, mas fica a gosto. Você pode fazer com presunto e queijo, aquele catupiry, de frango, ou mesmo de carne moída. Leve ao forno por 5 minutos só para derreter o queijo e sirva uma deliciosa pizza de arroz fantástico. O meu está sendo de palmito com calabresa, mas fica a gosto. O meu está sendo de palmito com calabresa, mas fica a gosto.